A presidenta Dilma Rousseff entregou no Palácio do Planalto o prêmio FINEP 2011 de reconhecimento a programas desenvolvidos por empresas, instituições científicas e tecnológicas. Foram sete categorias premiadas. Veja como foi. Senhoras e senhores, no 14º ano de sua realização, o prêmio é uma iniciativa da FINEP, financiadora de estudos e projetos, a Agência Brasileira da Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e tem por objetivo destacar a importância da produção de soluções inovadoras no país e prestar justa homenagem aos esforços das empresas e instituições que investem no desenvolvimento nacional. Oportunidade, as empresas e instituições brasileiras. O prêmio é dividido em sete categorias, micro e pequena empresa, média empresa, instituição de ciência e tecnologia, ICT, tecnologia social, e as categorias especiais inventor, inovador, grande empresa e inovar fundos. Os vencedores recebem troféus e têm disponibilizados recursos não reembolsáveis em valores que variam de 120 mil a 2 milhões de reais. O vencedor da categoria inventor inovador receberá, além do troféu concedido pela FINEP, uma medalha oferecida pela OMPI, a ONP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Assistiremos agora a pequena peça em vídeo que sintetiza a filosofia com que a premiação foi concebida pela FINEP. Nesta terra verdejante de águas muitas, infinitas, de ares como os de entre douro e minho, bons e frescos, temperados, terra em tal maneira graciosa que em nela se plantando tudo dá, nasceram Francisca, Turru e Tonton, três meninos com mania de inovar. De também igual tinham amor por essa terra que por conta da mania inventaram de recriar cada qual no seu cada qual, do mesmo jeito, diferente e colorido que a natureza faz com a flor. Francisca se tornou Chiquinha Gonzaga, maior figura feminina da música popular nesse país. Turru era apelido Labareda em Tupi, mas que de berço foi Heitor até brilhar Maestro Villa-Lobos, genial. Tonton nasceu Antônio Carlos, nome complicado para a irmã pequena dizer. Daí ficou Sotom, que de harmonia e bossa novas culminou o Maestro Soberano, o brasileiro Jobim. A FINEP anda em busca de todos os grandes meninos, portadores da mania, espalhados por essa moi formosa terra de Santa Cruz. Se você conhece alguém com jeito de inovador, não hesite em nos contar. Para se certificar, espie, como quem não quer nada, de soslaio, para ver se o sujeito segue os mandamentos todinhos que os meninos deixaram como lição. Regra número um. O melhor tempo é sempre agora. Nunca é cedo ou tarde demais para criar. Esse é o feliz paradoxo. O novo não tem idade. Se regado, brota em qualquer estação. Elimine preconceitos contra raças, credos ou ideias diferentes. Eles estreitam a mente e amesquinham o coração e o novo precisa de espaço virgem generoso para sonhar. Ouve-se. O impossível é o que não foi tentado ainda. Chiquinha não se contentou em compor. Inventou também de reger e por conta disso sacudiu o português. Por causa dela, tiveram que dar à palavra maestro um feminino. E assim a música brasileira ganhou a maestrina, que ousou colocar o som das ruas nos bailes e consagrou a marcinha como o ritmo oficial do carnaval do Brasil. Não tema as críticas. Elas são inevitáveis. Se forem construtivas, cresça com elas. E se forem ácidas, desconsidere. O homem costuma temer o que desconhece e é quem tente destruir o que não consegue criar. Thurro foi o músico mais vaiado do mundo e dizia ter orgulho disso. Não duvido. Disseram que sua música só podia ser executada por epiléticos e que tinha notas demais, mas ele deu de ombros e teimou. Não ponho mordaça na exuberância tropical de nossa terra. É o que transponho para o que escrevo e ponto final. Se apaixone pela sua ideia. A paixão é força propulsora. Nada de extraordinário foi feito pela humanidade sem ela. Tom Tom já dizia. Você tem que ter alguma coisa que você ame, que se identifique com a sua alma, com o fato de você nascer aqui, nesse pendorama. E perdido nesta paixão, juntou harmonias do jazz e elementos tipicamente brasileiros e musicou nossos bichos, nossa mata e seus ruídos, mas Luísas, Lígias e Terezas. Acima de tudo, ame essa terra de Veracruz, onde Matitas Pereiras e o Irapurus voam flu e fim pelo céu e faça um novo no seu cada qual, do mesmo jeito diferente e colorido que a natureza faz com a flor. E se depois de ouvir os meninos, concluir que você é dessa gente inquieta que anda por aí a inventar saídas, que vira sonhos em vanguarda e alavanca o país, a FINEP tem um prêmio para homenagear você. Prêmio FINEP de inovação. Porque em cada brasileiro existe um inovador. Para uso da palavra, o senhor Glauco Arbix, presidente da FINEP. Excelentíssima senhora, presidente da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor senador, presidente do Senado Federal, José Sarney, excelentíssimo senhor, vice-presidente da República, excelentíssimo senhor ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante Oliva, excelentíssima senhora, Gleice Hoffman, ministra-chefe da Casa Civil, demais ministros, presentes, senadores, autoridades, colegas e colegas, seja qual for a visão que podemos ter sobre inovação, há uma marca no DNA da inovação que pode ser resumida em uma palavra. Inovação é gente. Gente que pensa, que engenha, que mistura, que combina e que cria. Gente é a matéria-prima da inovação. Ao olharmos o prêmio FINEP, para além dos equipamentos e das tecnologias, nós vemos gente, brasileiros e brasileiras de carne e osso, que superam obstáculos de todo tipo para inovar, que se superam, e exatamente por isso, formam com essa superação o que há de melhor em nosso país. O prêmio FINEP, que existe há 14 anos, não tem nada a ver com o troféu. É o reconhecimento da gente que coloca no mapa do mundo uma cidade como a parecida de Goiânia. Ou gente que viaja mais de 40 horas para atingir Brasília, vindo da Ilha das Cinzas, do arquipélago de Marajó. Gente que muda a vida de comunidades inteiras, com o uso de conhecimento, às vezes simples, como a construção de moradias feitas de plástico reciclado, lá no Ceará. Ou que trabalha em equipes altamente treinadas para produzir células fotovoltaicas para satélites. Ou equipes sofisticadas e capazes para produzir estentes cardíacos. O prêmio FINEP vasculha o país de norte a sul, de leste a oeste, respeitando a diversidade de nossa produção. Temos presentes aqui hoje empresas pequenas, médias e grandes. Temos institutos de pesquisa e universidades. Temos inventores e inovadores. Toda essa gente que chegou até aqui merece o nosso reconhecimento, antes de tudo, porque estão viciadas em inovação. Merecem nossa gratidão ao sugerir que as nossas empresas, a nossa economia e a nossa sociedade também fiquem viciadas na arte de inovar. Em 2012, o prêmio FINEP terá mais duas categorias, a de tecnologias assistivas e tecnologias sustentáveis. Em 2012, teremos a Rio+, quando a FINEP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação organizarão a Feira Internacional de Tecnologias Verdes. Mais do que isso, em 2012, temos certeza, teremos uma FINEP mais forte, capaz de se repensar e de se reorganizar como uma verdadeira instituição financeira, uma agência de fomento, combinada com uma gestora de fundos, uma gestora de investimentos. Estamos prontos para essa mudança, como vemos pelo prêmio FINEP, pela redução de 58% no tempo de análise de nossos projetos que conseguimos este ano, pela execução de 57% a mais de nossos recursos e pela construção de uma carteira de clientes de R$ 9,2 bilhões voltados para a tecnologia apenas no segundo semestre de 2011. Esse número seria impensável há cinco, seis anos, quando havia uma abundância de recursos e uma escassez de bons projetos vindos das empresas. A realidade de hoje é o oposto dessa. E todos esses projetos que estão apresentados, estão depositados na FINEP, estão concentrados nas áreas prioritárias das tecnologias mais sensíveis definidas pelo governo brasileiro como o centro da sua atuação. O prêmio e o desempenho da FINEP neste ano são pequena amostra de um Brasil que muda aceleradamente para melhor. Com a sua determinação, senhora presidenta, e com o dinamismo do ministro Mercadante, temos certeza que o Brasil se prepara para um choque de inovação. Temos certeza que a FINEP será essencial para esse salto científico e tecnológico. Mesmo sabendo que há muito para mudar, a FINEP saberá fazer ainda mais e melhor do que em 2011. Tenho o maior orgulho de ser hoje o presidente da FINEP e membro da sua equipe de governo. Tenho orgulho dos meus colegas de trabalho, dos meus diretores, assessores e de todos aqueles que puseram esse prêmio de pé como André Calazans, Carlos Gannin, Marisa Ferrari e a Cristina Loures, em nome dos quais homenageio todos os funcionários da FINEP assim como todos os participantes valorosos do prêmio FINEP neste ano. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do senhor ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aluísio Mercadante. Bom dia a todos, a todas. Queria inicialmente saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Saudar nosso vice-presidente da República, Michel Temer. Saudar o presidente do Senado Federal, senador José Sarney. Saudar nossa ministra de Estado e chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Saudar o vice-presidente da Comissão Europeia, António Trajani, e a embaixadora da União Europeia no Brasil, Ana Zacarias. E dizer para vocês que nós estamos com uma delegação de altíssimo nível empresarial, do que a União Europeia tem de melhor em termos de inovação. Pediria uma salva de palmas a todos os empresários e aos representantes da União Europeia que aqui estão. Saudar o ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, ministro do Turismo, Gastão Ramos, o ministro do Gabinete de Segurança Nacional, José Elito, a ministra da Secretaria de Relações Sonais, Ideli Salvat, minha companheira, a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República, Helena Chagas, o ministro de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco, o secretário ministro interino de Relações Exteriores, Rui Nogueira, o secretário ministro interino de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o secretário também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias, os senhores deputados, os senadores e demais autoridades, todos vocês. Esse prêmio tem um significado muito especial. Em primeiro lugar, presidenta, porque pela primeira vez nós elegemos ciência, tecnologia e inovação como o eixo estruturante do país e colocamos essa dimensão como o macro objetivo da nação no plano plurianual. Portanto, colocamos ciência, tecnologia e inovação no patamar mais importante do planejamento estratégico do Estado brasileiro. Segundo, presidenta, porque por sua determinação, o nosso ministério incorporou inovação como uma dimensão fundamental da sua política, das suas iniciativas, integrando ciência, tecnologia e inovação. E dentro dessa perspectiva, nós demos passos muito importantes este ano. Criamos a Embrap com a CNI, com a Confederação Nacional da Indústria. Começamos com três laboratórios. Hoje temos sete laboratórios de excelência no Brasil, cuja função vai ser atender a demanda de inovação das indústrias. Saí de uma visão ofertista, onde a universidade fazia pesquisa esperando que em algum momento a empresa chegasse a ela. Isso pode acontecer. Mas se nós mudarmos de atitude e colocarmos os melhores laboratórios do Brasil, atendendo o chão da fábrica, estimulando o empreendedorismo, a inovação, nós vamos enfrentar o maior desafio da competitividade da nossa economia, que é a inovação. Se nós quisermos ser eficientes e competitivos, nós vamos ter que fazer inovação. Fazer diferente para fazer melhor e fazer com menos custo. E esse é o desafio que a conjuntura internacional e, eu diria, o futuro da economia e da indústria brasileira colocam nesse momento da nossa história. Além desse programa, o Brasil Maior foi claramente uma inflexão na política industrial de fomento à inovação. Se não fosse só o Brasil Maior, nós tivemos também o fortalecimento da FINEP. A FINEP reduziu o tempo de apreciação dos projetos em 58% este ano e aumentou em 57% as contratações e as liberações da instituição, com aumento muito importante de créditos. Como disse aqui o presidente Glauco, nós temos mais de 9 bilhões de projetos em carteira da FINESP hoje. E por que é fundamental essa dimensão? Porque o grande desafio do Brasil em termos de inovação não é só o comportamento do Estado. O que o governo, a presidenta Dilma, coloca em pesquisa e desenvolvimento é acima de praticamente todos os países da América Latina, é muito próximo dos países dos BRICS e muito próximo dos países da OCDE. O que nós precisamos criar é uma cultura empresarial da inovação. E a Embrap, o fortalecimento da FINEP, o Ciência Sem Fronteira, que nós lançamos essa semana, 101 bolsas de estudo para os melhores alunos do Brasil estudarem nas melhores universidades do mundo. E para atrairmos jovens doutores e pesquisadores de alto nível para o Brasil, mostra que o país hoje tem um foco muito claro, muito preciso no fomento à inovação. Portanto, eu quero parabenizar todos os 33 empresários que chegaram nessa reta final. Daqui teremos 11 premiados, os 400 que se inscreveram das empresas mais empreendedoras no Brasil. Eu queria homenagear a vocês todos, homenageando o Josué. Porque o ano passado, nosso ex-vice-presidente José de Alencar recebeu o prêmio que nunca pôde receber. Portanto, com muita honra hoje, nós vamos entregar você. Parabéns, Josué. Parabéns, o Brasil. Senhoras e senhores, o prêmio FINEP de inovação recebeu em 2011 376 inscrições em todo o território nacional. A categoria Instituição de Ciência e Tecnologia recebeu 26 inscrições. Concorrem como finalistas. pela região norte, pela região norte, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pela região nordeste, Universidade Federal de Pernambuco, pela região centro-oeste, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pela região sudeste, Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas Atec e pela região sul, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai-PR. O vencedor da categoria Instituição de Ciência e Tecnologia é... A Universidade Federal de Pernambuco. Convidamos o senhor Glauco Arbix a proceder à entrega do troféu ao diretor do Centro de Informática da UFPE, senhor Paulo Roberto Freire Cunha. Desde a sua criação em 1974, o Centro de Informática da Universidade se destaca por sua excelência e criatividade. O centro conta com a competência de um corpo docente formado por 81 doutores, 50 funcionários qualificados e um corpo docente de cerca de 2 mil alunos, divididos entre os seus cursos de graduação e de pós-graduação. 24 empresas se inscreveram na categoria Média Empresa, do Prêmio FINEP de Inovação 2011. Concorre ao Prêmio Nacional. Pela região Nordeste, Proteção e Impacto Limitada. Pela região Centro-Oeste, CITEC Produtos Médicos Limitada. Pela região Sudeste, Módulo Security Solutions. E pela região Sul, Queco Acessórios. E a vencedora nacional da categoria Média Empresa do Prêmio FINEP de Inovação 2011, é CITEC Produtos Médicos Limitada. O senhor Melquia Descunha Neto, diretor da CITEC, receberá o troféu das mãos da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Aplausos. 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 A categoria Pequena Empresa recebeu em 2011, 151 inscrições em todo o país. Os finalistas são, pela região Norte, Amazon Green, Comércio Cosméticos e Perfumaria da Amazônia. Pela região Nordeste, Bioclone Produção de Mudas. Pela região Centro-Oeste, Z-Tecnologia em Comunicação. Pela região Sudeste, Orbital Engenharia Limitada. E pela região Sul, Reason Tecnologia. E a vencedora da categoria Pequena Empresa é Reason Tecnologia. Convidamos o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, a entregar o troféu ao presidente da Reason, o senhor Guilherme Godofedo Bernard. A categoria Tecnologia Social recebeu em 2011, 151 inscrições em todo o país. Os finalistas da etapa nacional são, pela região Norte, Ataíque, Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas. Pela região Nordeste, Serviço de Assessoria e Organizações Populares Rurais. Pela região Sudeste, Emater Minas Gerais. E pela região Sul, Centro de Formação em Agroecologia. E a vencedora nacional da categoria Tecnologia Social do Prêmio FINEP de Inovação 2011, é a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas das Ilhas das Cinzas. Convidamos a senhora Presidenta da República a proceder à entrega do troféu à coordenadora da Ataíque, senhora Josineide Barbosa Malheiros. Aplausos. 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 Procederemos, neste momento, à entrega dos troféus aos vencedores das categorias especiais do Prêmio FINEP de Inovação. A categoria especial Grande Empresa é única do Prêmio FINEP, que não possui etapa regional dentre as 23 empresas que disputaram a vitória. Três foram as indicadas para o Prêmio Nacional. Braskem SA, Embraer e WEG Equipamentos Elétricos. O terceiro lugar coube a WEG Equipamentos Elétricos. Aplausos. O senhor Glauco Arbix entrega o troféu ao diretor de Engenharia da WEG, senhor Milton Oscar Castela. Aplausos. O segundo colocado foi a Embraer. O diretor-presidente da Embraer, senhor Frederico Fleurico Urado. Recebe o troféu das mãos do senhor ministro Aluísio Mercadante. E a vencedora nacional da categoria especial Grande Empresa é a Braskem SA. Convidamos a senhora Presidenta da República a proceder à entrega do troféu ao gerente de inovação da Braskem, senhor Paulo Coutinho. A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e a maior produtora mundial de biopolímeros, com 35 plantas industriais distribuídas pelo Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Tem capacidade para produzir cerca de 7,5 milhões de toneladas anuais de resinas termoplásticas, polietileno, polipropileno e PVC. E produção anual superior a 16 milhões de toneladas. Ocorreram pela categoria especial Inventor Inovador 81 participantes. Os finalistas são, pela região Nordeste, Joaquim Antônio Caracas Nogueira, pela região Sudeste, Vladimir Jesus Trava Ayroldi e pela região Sul, Jair Carlos Dutra. E o vencedor da categoria especial Inventor Inovador do Prêmio FINEP de Inovação 2011, é Vladimir Jesus Trava Ayroldi. Neste momento, o senhor Vladimir receberá a medalha da OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e o troféu das mãos da senhora Presidenta da República. Neste momento, o senhor Vladimir Jesus Trava Ayroldi e o troféu das mãos da senhora Presidenta da República. Aplausos. 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 A categoria especial Inovar Fundos foi criada para reconhecer os esforços de empresas gestoras de fundos de Venture Capital e Private Equity e promover uma cultura de excelência na gestão de fundos de investimento. É dividida nas subcategorias Governança, Equipe e Operação. A vencedora da categoria Inovar Fundos, Governança, é BRZ Investimentos. Ministro Aluísio Mercadante entrega o troféu ao representante da BRZ, Sr. Nelson Rosenthal. A vencedora da categoria Inovar Fundos, Equipe, é... FIER Capital Partners. O representante da FIER Capital Partners, Sr. Marcos Uxua Regueira, recebe o troféu das mãos do Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney. Aplausos. E o vencedor da categoria Inovar Fundos, Operação, é o Grupo Estratos. Para entregar o troféu ao diretor executivo do Grupo Estratos, o Sr. Álvaro Gonçalves, convidamos o Sr. Vice-Presidente da República, Michel Temer. A FINEP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, prestam, neste momento, uma homenagem a um brasileiro singular. Por dois anos consecutivos, os vencedores nacionais receberam das suas mãos os troféus da vitória e ouviram dele palavras de incentivo. Mas a significação desta homenagem se deve especialmente à sua trajetória. Ao exemplo de vida criativa e empreendedora que legou a todos os brasileiros, o que fez dele um inovador na melhor expressão da palavra. Seu nome é José Alencar. Aplausos. 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 Embora o bem ou o mal que traga o dia. Costuma ouvir como se tempo tivesse de sobra e responder de igual delicadeza a quem dele se achegar. Não transgride princípios e mineiramente guarda todas as palavras e detalhes do arredor. Combina com esmero, ternos, camisas e gravatas e usa do mesmo senso estético para avaliar correspondências. Dizem que é cruzeirense em Belo Horizonte e flamenguista no Rio de Janeiro. Mas como bom mineiro, quando perguntado, garante que torce pelo nacional de Muriaé de sua terra natal. Ama a Ariba Roso e Xinguinha e Cartola. E reza a lenda que do mestre Cavaquinho canta a flor e o espinho em soberba interpretação. Quisemos homenagear José, o brasileiro Alencar, por sua força delicada. Dizer que aprendemos dele em sua aceitação ativa, em sua compassiva combatividade. Por isso, o prêmio FINEP o elegeu como exemplo brasileiro inovador. Aquele capaz de criar novas formas para viver a vida e inventar o dia. Apesar do bem ou mal que traga cada manhã. Para ele, todo o Brasil bate palmas. Neste momento, a senhora Presidenta da República entrega a Josué Gomes da Silva, filho do ex-Vice-Presidente da República, José Alencar, o troféu José Pelúcio Ferreira, outorgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aos brasileiros que se destacam anualmente no campo da inovação e que dedica, em 2011, a este lúcio brasileiro. Convidamos para que acompanhe a senhora Presidente da República, o Vice-Presidente da República, Michel Temer, e também o senhor senador José Sarney. Ministro Aluísio Mercadante entrega também ao senhor Josué Gomes da Silva uma escultura de José Alencar, em papel machê, como lembrança carinhosa da FINEP e do MCTI. Com a palavra, a senhora Presidenta da República. Eu queria cumprimentar aqui, em especial, os ganhadores do prêmio da FINEP e dizer para vocês que esse é um momento muito importante e nós vimos aqui o entusiasmo dos ganhadores, o que só valoriza esse prêmio. Então, eu inicio cumprimentando a cada um, em especial, cumprimentando também o nosso querido Josué, e em nome dele, lembrando com saudade o Vice-Presidente José Alencar. Queria cumprimentar o Vice-Presidente da República, Michel Temer, o senador José Sarney, presidente do Senado Federal. Cumprimentar os ministros e as ministras de Estado, Gleice Hoffman, Aloísio Mercadante, Rui Nogueira, Alessandro Trecheira, Paulo Bernardo, Gastão Vieira, José Elito Siqueira, Ideli Salvate, Helena Chagas e Luiz Sérgio. Queria cumprimentar o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Antônio Trajani. Cumprimentar os senhores embaixadores acreditados junto ao meu governo. Cumprimentar os senhores senadores, José Pimentel, Luiz Henrique, Eduardo Suplicy. Cumprimentar os deputados federais, Sibá Machado, Jesus Rodrigues, Ariosto Holanda, Edson Silva e Newton Lima. Cumprimentar o presidente da FINEP, Sr. Glauco Arbix. Cumprimentar o Sr. Vladimir Jesus Trava Ayrod, vencedor nacional da categoria Inventor Inovador. Cumprimentar cada um dos senhores e senhoras representantes das empresas e entidades premiadas. Paulo Roberto Freire, pela Universidade Federal de Pernambuco. Melquia Unha Neto, pela ICITEC Produtos Médicos. Guilherme Godofredo Bernardo, pela Rison Tecnologia. Josineide Barbosa Malheiros, pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas. Milton Oscar Castela, pela WEG Equipamentos Elétricos. Frederico Fleury Curado, pela Embraer. Paulo Coutinho, pela Braskem S.A. Nelson Rosenthal, pela BRZ Investimentos. Marcos Uchoa Regueira, pela FIR Capital Partners. Álvaro Gonçalves, pelo Grupo Extratos. Cumprimentar os jornalistas aqui presentes, os fotógrafos e os cinegrafistas. Senhoras e senhores, O prêmio FINEP que entregamos hoje é nosso reconhecimento da importância da inovação na agenda do governo e dentro de uma estratégia de desenvolvimento do país. Esse prêmio, ele exalta a inovação como base dos avanços necessários à era do conhecimento. Esse prêmio mostra a importância que nós atribuímos à inovação, tanto nos setores empresariais como também no setor de pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia dos centros de pesquisa espalhados por esse Brasil. Ele se insere no esforço que estamos fazendo no sentido de ter um país mais rico e mais forte, com maior capacidade de competir, com maior capacidade de agregar valor, de inovar e de dar o salto fundamental em direção a um país grande potência. Com este prêmio, o governo brasileiro estimula e reconhece pessoas, empresas e instituições que criaram e adotaram inovações que resultam e resultaram em processos novos, em produtos novos e em novos serviços. Alguns poucos foram escolhidos, mas eu presto aqui a homenagem a todos os inscritos, aos 400 deste ano, assim como aos quase 6 mil que até hoje o prêmio teve como participantes. Premiados e participantes formam o contingente dos brasileiros que sabem fazer a diferença. A todos meus parabéns. Há mais de 14 anos, a FINEP reconhece ideias e práticas inovadoras por meio deste prêmio. Embora um prêmio já tradicional, em poucos momentos como este, ele foi tão importante e tão oportuna é a homenagem que ele representa. O atual cenário econômico internacional que todos vocês, sem dúvida, acompanham, exige de nós mais competitividade. Exige de nós, neste momento, em que os mercados dos países desenvolvidos e mesmo dos países emergentes se reduzem e todas as empresas se voltam em busca de mercados significativos. Exigem de nós capacidade de competir e a agregação de valor e a inovação será, talvez, um dos maiores instrumentos da próxima década e dos próximos anos. Para enfrentar este desafio, tanto do cenário internacional como o nosso próprio desafio, que é cada vez mais nos tornarmos, de fato, um Brasil quinta economia ou quarta economia ou sexta economia, seja o ranking que estivermos em um país cada vez mais forte, nós precisamos enfrentar este desafio. E para enfrentar, nós vamos ter de criar, inventar e inovar. Não tenhamos dúvida, o Brasil só vai conseguir usufruir verdadeiramente dos frutos da era de prosperidade que podemos, devemos e estamos construindo, se investir metódica e sistematicamente em educação, em pesquisa, em tecnologia e se for capaz de traduzir tal investimento em conhecimento e em inovação. Novos processos, novos produtos, novos serviços. Não falta vontade política e não falta decisão firme do nosso governo de investir em inovação. É prioridade para nós qualificar os brasileiros para uma era de desenvolvimento sustentada pelo avanço científico e pela inovação. Eu tenho dito que o Brasil tem de enfrentar simultaneamente dois grandes desafios. o desafio de combater a miséria e de elevar o nosso país à condição de classe média, simultaneamente com o desafio de sermos capazes de criar tecnologia avançada e sermos capazes de inovar. Por isso, nós ampliamos com o Brasil Maior, o programa Brasil Maior, os recursos que a FINEP, a FINEP utiliza e fizemos isso para que a FINEP tenha condições de apoiar a inovação das empresas, com taxas de juros subsidiadas 5. Estamos trabalhando para aprimorar o marco legal da inovação no Brasil, em especial para utilizar o poder de compra do Estado brasileiro para estimular a geração de tecnologia em nosso país. Adotamos medidas para estimular o aumento do investimento privado em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Queremos que o Brasil seja capaz de absorver, criar e transformar o que há de mais avançado em tecnologia no mundo. Por isso, estamos investindo tanto no nosso programa de bolsas de estudo nas melhores universidades do mundo, concedidas pelo programa Ciência Sem Fronteira. Por isso, estamos investindo tanto na criação de mais cursos tecnológicos, na abertura de novos cursos superiores, na interiorização do ensino técnico médio e superior e na formação de brasileiros e de brasileiras da creche ao pós-graduação. Os brasileiros e as brasileiras e os cidadãos que hoje estão sendo homenageados pela FINEP, assim como todos os que participaram no concurso, serão vanguarda no nosso desenvolvimento. A cada um deles, pelo esforço, pela inovação, nós devemos, não só a nossa homenagem, mas o reconhecimento de que são um exemplo para as gerações de brasileiros que entram nessa atividade, que é atividade de formação educacional, de empreendimento em uma atividade de inovação e criação. Por isso, eu quero dizer para vocês, nós temos que reforçar as duas pernas desse modelo. E, como vocês sabem, essas duas pernas são educação, educar e inovar, que tem de se transformar em imperativos nacionais, tem de se transformar em exigências presentes na agenda de cada um de nós, trabalhadores, empresários, estudantes, pesquisadores, professores. O Brasil nunca precisou tanto de inventores e de criadores, porque a educação e a inovação são, agora, claramente, nesse momento em que superamos muitas das nossas dificuldades, nesse momento que se abre para nós um caminho sustentável de crescimento, educação e inovação, são elemento essencial na construção desse caminho e no fato desse caminho se transformar em um caminho sustentável e em que nós começamos, no presente, construindo o futuro. Nós inovamos muitas vezes para além do que foi reconhecido neste prêmio, porque o Brasil, como sociedade, inovou também. inovou ao construir uma sociedade democrática, inovou ao ser capaz de construir uma sociedade em que as instituições estão plenamente equilibradas, as instituições são estáveis. Inovou quando também mudou sua trajetória e passou a crescer distribuindo renda e tornando o país estável politicamente. E acredito que nós, sobretudo, todos nós, inovamos ao decidirmos que o Brasil não podia mais ser um país estagnado economicamente, com um futuro incerto, desigual e injusto com o seu povo. Eu quero dizer para vocês que hoje o Brasil está em outro patamar e em outro caminho. Nós não conquistamos tudo o que queremos, por isso temos de persistir e temos de perceber que ainda há muito falta para ser feito. Dependemos hoje ainda mais de nossa própria capacidade. conquistamos um patamar de autoestima e, portanto, somos hoje plenamente capazes de inventar, de criar, de inovar. E é isso que estamos celebrando hoje. É isso que homenageamos quando entregamos o prêmio ao Paulo Roberto, quando entregamos o prêmio ao Melquia Desneto, quando entregamos o prêmio ao Guilherme Bernardo, a Josineide Barbosa, ao Milton Oscar Castela, ao Frederico Fleurico Lurado, ao Paulo Coutinho, ao Nelson Rosenthal, ao Marcos Uchoa Regueira, ao Álvaro Gonçalves. É isso que temos certeza que o Brasil continuará fazendo nos próximos anos celebramos aqui a capacidade inovativa desses brasileiros e brasileiras e a certeza de que continuaremos avançando na construção de um Brasil que cresce, que inova e que distribui renda. Tenho certeza que, com a força de vocês, o nosso país será, sem dúvida, um grande sucesso e poderá receber ele também o prêmio FINEP. Você acompanhou a reapresentação da solenidade em que a presidenta Dilma Rousseff entregou no Palácio do Planalto o prêmio FINEP 2011 de reconhecimento a programas desenvolvidos por empresas, instituições científicas e tecnológicas. Foram sete categorias premiadas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.